Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção Peter Chome triste, que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção Peter Chome triste, que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama Me leva pra sua cama